O vídeo é assim de boa, tá ligado? Com a edição da horinha, tá ligado? Umas balas da hora A bolsa é que maravilhoso Tá ligado, vai correr muito É, vou te chamar, mano, vou ficar no salário até o fim Pode crer, meu mano, tamo junto Já que eu vou me abelador faz, faz quanto tempo? Há um mês, mano, tipo Eu jogo há um mês no mobilador, mas não é todo dia que eu jogo, tá ligado? Tipo, vamos, nesses 30 dias Vamos falar que uns 20 dias eu joguei, tá ligado? Uns 20 dias eu joguei, outros não Eu achei que eu tava caçando, vagabundo Nossa, ele catou tudo, viado Bom, derrubei em um, por favor Ai, velho, você perdeu Eu fiz algo no só CS É, partida ranqueada, tá ligado? Isso é muita mozouco, não é possível não E aí, Nico, como é que você tá, meu mano? Seja bem-vindo Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado? Tinha , tá ligado Vamos lá. Olha o cara subindo aí, o cara tá subindo o cardo de X. Cala nem a troca também, concentrado aqui agora, já respondo todo mundo. Por que tipo assim, mano? Eu quero começar a ligar no meu brilhador do TikTok. Como assim? Você viu o vídeo de um cara jogando no mobilador, aí você... No TikTok, aí você joga no mobilador, qual é o TikTok? É isso? Ou é pra você zerar conteúdo no TikTok? Ô ratinho, ô ratinho, ela mete pra caralho. O cara no meu ladro, na, na, no meu ladro. Dois, cara. Nossa senhora. O que? A merda é se o cara me deu 100 no peito. O cara me deu 103. Com uma bala só. Deve ser alto. Tomou a capa. Meu bem, não vai. Meu bem, você ama o outro. Tá aqui, porra. Eu vou atrás de que é maluco. Ah, não vou não, porque eu tô sem barra. Agora que eu percebi. Vou até que abandonar minha, minha MPzinha. Ó, minha magia de set. Fica atenção, cara. Bom, eu acho que ele matou lá, né? Cara, só vem um negócio de 400 aqui, já vou ver o que que é. Que eu posso estar com isso que é, que gastou 400 conto no mobilo. Já vou ler, né, troca. Calma aí, rapidão. Cara, aqui comigo, muito miado. Derrubei um aqui comigo. Vou descolar lá com ele, vou, porque senão ele vai morrer. Apesar que ele joga pra caralho, né? Então eu não sei muito se ele vai morrer mesmo ou não. É, vai. Ah, tá miado aqui, ó. Tá miado aqui, ó. Tá muito miado. Eu tô muito... Calma, tem dois. Tem dois, tem dois, tem dois, tem dois. Um, morreu. Mataram. Cara, fica atrás da caixa. Ah, bugou muito. Ó, outro vindo lá, outro vindo costa. 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 Cara, calma aí. Calma aí que eu já vou... Calma que eu já vou, meu chefe. Calma que eu tô numa mente em isso aqui. Cara, hein. Ah, não, mano. Ô, eu tô dando pra caralho, mano. Pô, melhor esse boiá, cara. Ah, porra, fudeu. Eu não tenho gel. Tá, eu não tenho gel. Tá, eu tô dando pra caralho. Eu não tenho gel. Eu não tenho gel. Eu tô dando pra caralho. Eu não tenho gel. Eu tô dando pra caralho. Morri. Tá, eu tava sem gel, cara. Que ódio. Eu tô dando pra caralho. Eu tô dando pra caralho. Obrigado.